Acho que eu vou ver meus TikToks. Se eu ver geladeira, vai dar vontade de entrar dentro dela, de ficar louco eu tô, tá bom? Olha aqui, apareceu! O primeiro vídeo da 4U, obrigada a Deus! Horrorosa! Obrigada a Deus pelo dia de hoje. Horrorosa! Eu tô chatiada porque chegou o dia que eu mais temia. O dia que eu tenho que classificar Bruna Marquezine como horrorosa pra eu não ser classificada. Eu acho que ela tava sonolenta na hora que ela leu o briefing. Ela confundiu Fórmula 1 com competição de hipismo da filha da vizinha. E eu não vejo um cavalo tão grande estampado no peito de alguém desde que eu passei o Réveillon no Privilege de Búzio. Feio, de fato, muito feio. De fato, essa blusa é horrorosa. Horrorosa! O que é isso? O que é isso? Eu sou uma mitocôndria procarionte. E eu amo quando ela tá com esse visual meio cyberpunk, mas eu acho que ela é meio das proporções. O look ia ter ficado bom se ela tivesse tirado a jaqueta, o cinto, a bolsa, o óculos. É, se ela tivesse ficado em casa, eu acho que ia ter ficado incrível, mano. Mas eu acho que o que mais me incomodou nela é esse óculos, sabe? Se ela fosse caminhoneira e tivesse que levar dois materiais, madeira e ferro, para duas cidades, entupir e enjoar, você levaria madeira até enjoar ou levaria ferro até entupir? Eu seria uma caminhoneira muito competente e eu faria os dois. Eu levaria madeira até enjoar e levaria ferro até entupir. Oi, gente. Convoquei vocês aqui para essa pequena reunião. Ela é muito diva. Moleque, outro dia, essa Larga Ticha, ela chegou em cima de um dinossauro, alguma coisa assim. E aí... E é isso? Porque Dona Larga Ticha veio até a mim dizer que alguém comeu o rabo dela. Viu? Que comeram mesmo. A Larga Ticha tá sem rabo. Você tem alguma coisa a ver com isso, Chana Calanga? Por acaso... Ó, gato, filho da puta! Descobrimos. Descobrimos quem arrancou o rabo da Larga Ticha. Olha, amor, é para você dar uns conselhos à Chana Calanga, amor. Tu tá rindo que Chana Calanga tá perversa. É comendo rabo... A Larga Ticha correram sem rabo. Coitada, mãe. O povo agora... Tadinha. Essa pobreira, essa Larga Ticha, não pode mais nem ser feliz. Coitada. Que fica o Chana Calanga perseguindo. Moleque, esse gato vai matar essa Larga Ticha agora. Como é que pode uma gata reta é essa, menino? Ih, moleque! Esse cachorro é muito amigo da sua Larga Ticha. Larga... Larga Ticha. Caralho, filho. Defendeu firme ela, tá? Ele já tava ali, ó. Muito puto. Ele não, tu não vai alugar nenhum, não. Tu não vai alugar nenhum, não, entendeu? Muito bem, Elie, amor. Muito bem, te vendo? Ah, esse cachorro é pica, mãe. Não se preocupe, Chana Calanga não vai mais lhe perturbar, né, não? Por isso que cachorros são isso mesmo. Isso mesmo que você vai ouvir. Muito melhores que gatos. Sim, é isso que você ouviu. Aqui todos nós vamos lhe proteger. Tia gata reta. Por isso que ela tá sem rabo. É, isso, menino. Todo mundo vai te proteger. A lagartixa toda fodida, sem rabo, sem patas. Bom, pra que festa de aniversário? Você é sem noção. O que que tem pra comemorar? É o meu aniversário, pai, de 20 anos. Ana, nós estamos comemorando um ano perdido, seu filho. Um ano perdido. Um ano que estudou, que pagou por si. Meu pai. A gente tá comemorando? Três anos perdidos seus. Você virou streamer. Você decepcionou a sua família. Um ano perdido e chegava em relação à prova do Enem. Ana, tu chegou atrasada na prova do Enem? Não, mas aí também tá de brincadeira. Ah, mas esses caras tão viajando também, que é isso. Pô, aniversário dela. Entendendo o que tá acontecendo. Isso não é motivo. Que que é isso que tá ameaçado, Ana Clara? Bom pra quê? Vem fala. Arrume-se com a gente. Vamos fazer um tchap-tchap? Que isso? Isso é sexo? Ah, acho que esses caras chamaram a gente pro sexo agora. Vamos fazer um tchap-tchap? Tchap-tchap? É sexo com certeza, rapaziada. Macarrão com ovo. Macarrão, ovo e carne. Ah, tá bom. O tchap-tchap. Entendi. Tem alguém que dá um liga pro Natal? Que isso, gente? Eu? Que isso, gente? Jingle Bell? Jingle Bell, Jingle Bell, tá ligado? Porra, fala uma música de Natal. Jingle Bell. Quebra ou queima? Queima. Aqui, ó. O que quebra, eu não sei. Mas o que queima, tem um monte aqui, ó. Pra caramba. Essa daqui, ela tá rachada embaixo. Então essa vai ser quebra. Ah, ligou a mãe de vocês. Ela faz os negócios e ela quebra depois? Uma diva louca. E lindíssima, né? É bom falar. Vocês viram isso aqui hoje? Calma aí, calma aí. Um aplicativo que controla o conteúdo que os meus filhos consomem na internet. Quando eu entrei ali no relatório do que eles estavam vendo, eu vi que o Dom, é... Verano, querido, eu falar que ela é completamente louca da processo? Até onde eu sei se é liberdade de expressão. Era a pesquisa que o Dom tinha feito na internet. E era fuzil. Fuzil. Sim, senhoras e senhores, fuzil. Armas daquela... Fuzil. Sim, senhoras e senhores. Fuzil. Aquelas que eu usei quando fui fazer a preparação pra na forma da lei. Ninguém perguntou. Sim, fuzil. Aquilo que eu usei quando eu fui fazer a preparação pra quando eu fiz na... Fora da lei. Caramba, realmente, essa é a referência de fuzil, né? Eu não sabia o que eu não fuzil até lá foi isso. Fui falar com o Dom. Falei, Dom, o que que é isso? O que que você tá pesquisando fuzil? O que que aconteceu? Não, é porque ele joga... Como chama aquele jogo de matar? E aí, chegou num momento do jogo que eles pediram... E essa foi a frase. Tem algum jogo que não é de mata... Baleia azul? E o que é mesmo, mano? É, que eu precisava sugerir algo que causasse dano. Fortnite, obrigada. Tu, Fridge. Tu, Fridge, obrigada. Fortnite. Agora, eu dei Fortnite pros meus filhos? Eu dei? Eu dei Fortnite pros meus filhos? Eu dei Free Fire pros meus filhos? Luana Piovani, que isso? Você não é tão velha assim. Como assim, dei Fortnite pros meus filhos? Diva? Não é possível. O Dom tem um computador... Ela tem 47 anos. Ah, fazer live falando merda, sabe? Aí ela não sabe que esses jogos são de graça. Não é possível. O Dom tem um computador, que ele foi ganhado. E é um computador que tem esse jogo dentro do computador. Tá lá dentro! O jogo tá lá dentro do computador. Ele não quer sair. Foi o demônio que deu esse computador pro Dom. Que já veio com o Fortnite dentro. O jogo dele é um computador que você usa como computador. Mas é um computador de Fortnite. É um computador disfarçado. É um cavalo de troia. Você usa como computador. Mas é o Fortnite disfarçado. É o computador do Zap. Moleque, cara, era muito burra, filho. Claro que eu ofereci comprar um laptop bom. E que não tivesse isso. Mas é óbvio que a minha guerra já tava perdida. Uma vez que o meu filho já tinha ganhado essa merda. Uma vez que o meu filho já tinha usado o Fortnite, ele não consegue mais parar. O meu filho menor, que no caso tem oito anos, ganhou um Nintendo, uma coisinha. Que tem Fortnite! É um Nintendo do Fortnite! Um Nintendo de Fortnite. É um Nintendo de Fortnite! Esse eu consigo controlar mais fácil. Porque esse eu tiro o Nintendo. O computador, não. Porque meu filho tem 11 anos, ele já usa computador na escola. Então eu tenho que ficar ligada se ele tá trabalhando ou se ele tá jogando. Ou se tem Fortnite. Essa merda desse Fortnite. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Que arma não serve pra nada. Quem tem que ter arma é quem é policial. Fora aquela policial que não quis ajudar o nosso irmão preto, jovenzinho. Que tava sendo ameaçado por um desgraçado branco. Sim, é isso mesmo. Armas só fazem merda. Vamos acabar os jogos que tem armas. Que estão viciando nossos clientes. Os mesmos criadores do PC da Xuxa. O Nintendo de Fortnite. É! Mano, eu acho que é isso, tá ligado? Porque, tipo assim, quando essa mulher era jovem, aí tinha, tipo, aqueles laptop da Xuxa. Aí eu acho que ela pensa que até hoje é assim. Tipo, ah, tem o Fortnite. Mano, é o laptop do Fortnite. É tudo Fortnite. Fortnite dominou o mundo. Tudo é do Fortnite. Tudo comprou o Fortnite. É tudo Fortnite. Eu vou trocar esse Kit Kat 10 vezes. Eu vou tomar um Takaká. Desculpa. Vê se no final eu vou ter lucro ou eu vou perder dinheiro. E a primeira troca foi... Poxa, é uma boa troca, velho. Esse é bom, hein? É muito bom. Que eu falei que é foda. Isso mesmo. Mas aí é melhor... Não! Trocou um... Por um... Esse cara é burro! Esse cara é burro! É. Eu preciso. O que você troca? Sem tampa! Eu já falo mesmo sem tampa. Não! Não, agora você tem que trocar. Que tampa! Olha a mensagem! Não tenho nada. Vou lá no carro. Não tem problema. Pode dar esse óculos aí que tá na sua cabeça. Eu acho que é completamente justo. Eu tô dando as ruízes, chegou tipo, calma. Obrigado. Obrigada, eu. Ah, tá de sacanagem? Não, essa garota tá de sacanagem. Não, que isso. Essa garota tá achando que alguém aqui é otário. Obrigado. Obrigada, eu. Só tô trocando por dinheiro porque no último vídeo eu comecei que é trocar por dinheiro. Ixi! Tô tendo de potas. Tá bom. Mano, a recução na clínica é o mais caro. Obrigado. Um bi! E você? Trocou um Kit Kat por um bi. Ele é uma corujinha? Isso é um posicionamento político? Por que você troca esse bi? Vai, agora. Nossa, mas esse cara tá fodido. Ele já teve um recução na clinical em mãos e ele tem uma house agora. Uma unidade de house. Oh, não. Tava lá esquecida na jaqueta dela, Lambert. O que você prefere? Uma foto minha de uma máquina de dinheiro ou um dinheiro? O dinheiro? Caramba. Tá bom. Diva que pagou 5 reais em uma house. Qualquer coisa? Não, vou ser legal. Vou ser legal. Você compraria essa caneta por no mínimo 5 reais. Porque ela é 0,5, cara. É azul, ela é forte, ela é linda. Tá bom, eu troco com você. Valeu, obrigada. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Eu vou trocar esse Kit Kat. E terminou com uma caneta. Eu achei que ele ia acabar com uma casa. Uma casa no nome dele. Um terreno.